Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e hoje nós temos uma reportagem a respeito da prisão do Tiririca, que é do primeiro comando. Então, é uma reportagem onde teve a perseguição e depois teve posteriormente a prisão e eu quero que você assista esse vídeo, comente aqui, se inscreva também no nosso canal, faça seus comentários, nós lemos aí todos os comentários, agradecemos a nossa equipe de jornalismo, agradece a todos, nosso sempre, muito obrigada. Assista o vídeo e comente. Boa noite, Bate, boa noite a todos que estamos assistindo. É isso mesmo, a gente conversou agora há pouco, Bate, com o delegado e ele reforçou isso, que há sim uma possibilidade da facção vir aqui até a delegacia, justamente para tentar resgatar esse prisioneiro. A gente está aqui agora, bem ao lado do carro, que foi usado na fuga, né? Durante meses aí, a Polícia Civil trabalhou numa investigação justamente para tentar encontrar o Tiago Lourenço de Estado de Lima, que estava desaparecido, que se escondia muito bem. Mas então a polícia descobriu que ele estava se escondendo exatamente aqui na região central da Cracolândia e passou a monitorá-lo. Bom, a polícia ontem à noite encontrou o Tiago dirigindo este veículo que vocês estão vendo. começou uma perseguição, o Tiago que é conhecido como Tiririca, começou então uma perseguição. Durante toda essa perseguição, o Tiago não se rendeu. Pelo contrário, ele ainda tentou jogar esse veículo em cima do veículo dos policiais. Tentou jogar, inclusive, em cima de uma moto, né? De um policial que estava fazendo a perseguição. Esse policial, ele ficou ali contra, preso, né? Num guarda-reio, mas ele acabou também conseguindo sair sem maiores ferimentos. E o que chama atenção, como vocês podem ver, é que tem uma marca de bala exatamente aqui. É que durante a perseguição, um policial disparou, efetuou essa bala, né? E ela saiu só aqui na frente. Olha só, Bate, vou mostrar pra vocês. Num vidro aqui da frente. Mas essa bala acabou pegando de raspão na cabeça do Tiago. Quando ele foi abordado, ele estava sob posse de um documento falso, no nome de Joaquim Pereira da Silva. Ele disse pra polícia que este era o nome dele e em nenhum momento ele confessou que era o Tiago. Nem quando ele foi levado pro hospital, porque ele acabou levando um tiro de raspão na cabeça, ele chegou a ser levado pro hospital e ali ele disse que não. Que ele era, assim, Joaquim Pereira da Silva, que ele não sabia quem era o Tiago. A polícia continuou indagando, continuou falando isso pra ele. E ele só foi confessar que era o Tiago quando chegou aqui no 77 DP. E aí, no Tio Colma, ele acabou falando que sim, que ele era o Tiago. Neste veículo, ele estava no nome de uma terceira pessoa. Foi um rapaz, um senhor, que vendeu este veículo para o Tiago. Ele está a caminho aqui do 77 DP. Este senhor sequer sabia quem se tratava, né? De quem era, quem era o Tiago. A polícia também descobriu que durante muito tempo o Tiago ficou escondido em uma chácara, né? Que fica em piedade. Essa chácara era alugada também por uma pessoa que se imaginava que ele era o capitão de procurado pela polícia. Ele realmente sobreviveu por pouco, porque ele levou esse tiro de raspão na cabeça, chegou a desmaiar, né? Mas agora ele está aqui na delegacia e não há previsão de quando ele será ainda transferido. Bom, para quem não sabe, o Tiago, ele aí participou do assassinato do GG do Mangue, né? Na época, o número 1 aí, número 2, desculpa, da facção criminosa do PCT. E ele também já estava sendo procurado, investigado, por participar da alta cúpula do PCT. O Bate. É uma fuga cinematográfica por ruas e avenidas da capital paulista. Tiago estava neste carro de luxo e foi flagrado pelos agentes na região da Bela Vista. O veículo já era monitorado pela polícia por ter usado no transporte de drogas para dentro da Cracolândia. Esse veículo acabou empreendendo fuga, tentando atropelar os policiais civis. Na pressa de se seguir o carro que empreendeu fuga, um policial prosseguiu com a viatura. Enquanto dois ficaram no local onde foi tentada a abordagem, esses policiais conseguiram o apoio de motociclistas que estavam passando pelo local para que eles continuassem a perseguição. Entre o ponto onde ele foi flagrado pelos agentes e o momento da prisão, são cerca de 9 quilômetros de distância. Tiririca só foi parado depois que um dos policiais conseguiu atirar nos pneus e no vidro do carro, ferindo de raspão o traficante. A princípio, o criminoso tentou enganar os policiais passando um nome falso. Disse se chamar Joaquim, mas a artimanha não deu certo. Segundo a investigação, Thiago é uma pessoa perigosa e ocupa um lugar de destaque na facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Nos últimos quatro meses, ele vinha agindo na Cracolândia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho